Estação TJ, informa. O Núcleo Socioambiental do Poder Judiciário de Mato Grosso está realizando o projeto EcoDicas 2019. Diante disso, semanalmente, e-mails com diferentes temas, com dicas de redução de gastos e impacto à natureza são enviados para desembargadores, magistrados e servidores. A líder do núcleo, Ana Carolina Ribeiro, fala sobre a EcoDicas 2019. O objetivo principal é promover essa conscientização, porque quando se fala em sustentabilidade, a gente não fala só em ambiental, a gente está falando econômico, social e também ambiental. Os temas são decididos de acordo com os dados de consumo levantados pela Secretaria de Planejamento do Tribunal de Justiça. Rafael Oliveira, do Núcleo Socioambiental, explica a seleção. Fazendo essa planilha, eu vejo onde está tendo o maior gasto, em qual mês, e daí é feita uma eco-dica também em cima desse dado. Depois que os e-mails são compartilhados, as atitudes como o uso consciente e a reutilização de papel e copo descartável é colocada em prática. Da Estação TJ, Helene Coimbra.